Boa noite, boa noite. É, o bicho tá pegando. Transparado, travado. Tá piscando? Deixa eu ver aqui. Tá gravando, é nóis. Meu Deus do céu, não vou ficar nessa aqui não. Passinho de tartaruga, tio. Ih, aconteceu alguma coisa aí na frente. Ah, corta a caminha, né? Ah, peguei o corredorzinho, senão vou ficar lá atrás lá, tá louco? Rapaz, olha o trânsito. Nossa, não sabia que tava desse jeito aqui, não. Geralmente sai da loja seis e vinte, seis e trinta. O trânsito não tá desse jeito assim, não. Caramba! Vai, né? O próximo aqui a gente para. Aí sim, agora sim. Segurar. Caramba! Não vi que moto que é, parece a CB1000. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Desculpa a tosse, desculpa a tosse, tá louco meu Deus, trânsito caótico, ae, meu pai do céu, até aqui para a cima dao, desse jeito! Vamos lá. Meu Deus do céu, tá louco, tio? Jesus amado. Deixa eu baixar a viseira aqui, né? E diminuir a velocidade. Nossa, olha aqui. Parecendo uma cervejaria, poxa. Nossa, o trânsito pra cá, até pra cá, tá no sufoco, mano. Desculpa a tosse. Desculpa a tosse. Desculpa a tosse. Aqui tem um radarzinho de 50 50 50 Radar de 50 Olha ele aqui Aí parou de novo Um devagarzinho né Pra evitar acidente Evitar acidente 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 Nossa, até lá de cima Olha como é que tá Twister O seu amigo tá com pressa E aí titio Vamos titio SWS Quero dar seta pra esquerda E tá na direita É inteligente né E aí tiozão Nossa senhora Tudo escuro Cadê as lâmpadas daqui Aqui acho que é câmera Mas tem que ir devagar Shopping dos animais White Martins Ah, tão reformando a ponte Por isso que o Juninho não conseguiu passar aqui hoje Estão reformando É Então entendi Entendi Agora sim Juninho 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 veio aqui pra trazer nota fiscal Tem que dar a volta lá Na ponte do Freigalvão Deixa eu abaixar um pouquinho Deixa eu abaixar um pouquinho E ver todo o visor Rapaz Tem um radar lá E eu passei a cinquenta e oito Nossa Eu pensei que não tinha Faz dias que eu não passo aqui Mas só que eu tava assim Tava em cinquenta e oito Cinquenta e sete Brincadeira Vai Tietchan Vamos Pode ir Agora sim Redenção Deixar ele subir aqui Vou colar nele não Tá louco? Expresso Redenção TT Militada Nossa senhora Assustou eu o trem O trem apitou ali Graças a Deus Mais um dia vencido Essa quarta-feira Linda Bonita Maravilhosa As luzes da cidade acesa Deixa eu ir pra casa Tomar um banho Segurar 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 Fazer ultrapassagem na curva Não tem jeito Uma reta Uma reta Ainda vai Tente ver O que tá acontecendo Mais em curva Cidadão Com o farol Apagado A pessoa se entra cortando Dá de cara com o caminhão O farol dele Tá todo apagado E aí E aí Desculpa a tosse, desculpa a tosse. Aô irmão, aqui o trânsito já ta devagar, sai cachorrinho, mordendo não, ta louco? Olha o preto lá, é o preto gente boa, mecânico. Mecânico de automóvel, ou seja, de automóveis né, para aí tiozão, ta louco, a lâmpada queimada, essa avenida aqui tinha que ta com aquela lâmpada transparente, lâmpada branca, aquela bem melhor que essa amarela, essa amarela deixa a cidade esquisita, apagada ó, quando tiver aquela de led, mais top. E aí E aí Nossa tiozão, olha que bonita a touro ó, branquinha ó, linda a touro viu. Puxar para a direita né, far melhor, farmácia. Olha o lanche do Gouveia, faz dias que eu não venho aí, é que é foda mano, esfriou, eu só saio de casa à noite, na época de frio, só em último caso. A gente pode ir devagarzinho para segurar ó. Nossa, olha onde a moça ta ali meu Deus. Jesus amado ó, vermelho para ela pega e entra cara. É só aqui nesse país que tem isso viu. E na minha linda cidade, Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo, Vale do Paraíba. Agradeço a você que acessa o meu canal e assiste os meus vídeos. Muito obrigado. Aqui a cidadã é a ver o trânsito parado, ela entra na faixa branca para ganhar espaço. Ah meu Deus do céu, minha linda cidade, bonita, maravilhosa. Vou cortar caminho, não vou pelo centro não. Boa noite, boa noite, me desculpa a tosse. Olha que bonito o cachorro lá, olha que lindo. Que já saio ali perto da rodoviária e já chego em casa. Cortar caminho. Vejo ali. Berra que eu te escuto, menina. Fala pra vocês, fica com Deus, até o próximo vídeo, uma ótima noite é nóis, fui!